No centro de Caruaru, neste momento, nidos contra o desvio de 5% da verba do SESC e do SENAC. Você acompanha pelo blog de Edvaldo Magalhães. Não há o corte de 5% da verba. Estamos na frente da Câmara Municipal de Caruaru. Voltamos também com o apoio de todos os vereadores da nossa cidade. Não APL09! Todo mundo comigo! Não, não, não! APL digo não! Não, não, não! APL digo não! Obrigado, Caruaru! Siga, curta o blog de Edvaldo Magalhães e de bem formado. Instagram, Twitter, Facebook. Se inscreva no canal do blog do YouTube. É o SESC e o SENAC! É o SESC e o SENAC! É o SESC e o SENAC! Obrigado.